Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o Letras na Rede. Nos próximos vídeos vamos conversar um pouco sobre a presença das pessoas negras no teatro brasileiro. Para começar, não podemos esquecer que entre o século XVI e o século XIX, mais de 5 milhões de pessoas foram traficadas no continente africano para serem escravizadas no Brasil. Somente em 1888 a escravidão foi abolida oficialmente, após séculos de fugas, lutas e revoltas, organizadas e realizadas por pessoas escravizadas, libertas e livres. Se as pessoas negras lutaram contra a escravidão na vida real, o teatro brasileiro do século XIX nos mostra uma imagem diferente. As personagens negras geralmente tinham papéis estereotipados, ou eram ridicularizadas ou eram tratadas como figurantes que serviam as personagens principais. Essas personagens eram criadas, em sua maioria, por escritores brancos e eram representadas por atrizes e atores brancos maquiados, com a prática racista que conhecemos hoje como blackface. Neste vídeo, porém, vou comentar duas peças do teatro do século XIX em que as personagens negras são representadas de modo um pouco mais positivo, ainda que a partir do olhar de escritores brancos. Em 1860, estreia o drama intitulado Mãe, escrito por José de Alencar. Nessa peça, o personagem principal é Jorge, um estudante de medicina órfão que vive com Joana, uma mulher escravizada. Jorge é o proprietário de Joana, mas nas palavras do estudante, ela é uma amiga como poucas se encontram. E o Jorge chega a conceder a liberdade a Joana no decorrer da peça, mas aparece um obstáculo. Seu vizinho e futuro sogro planejava se suicidar, pois estava sendo chantageado por um agiota. Sabendo disso, a própria Joana rasga sua carta de euforria e recomenda que Jorge faça uma hipoteca, ou seja, que ele peça um empréstimo dando Joana como garantia. Assim, ele poderia salvar a honra e a vida do pai de sua amada. No final da peça, Jorge descobre que Joana era sua mãe, logo antes de descobrir que ela tinha se envenenado. No momento em que Joana está agonizando, Jorge pede que ela lhe chame de filho. Ela resiste, mas acaba confirmando a maternidade em suas últimas palavras. Essa peça foi bastante elogiada na época, sendo tratada por alguns críticos como um gesto contra a escravidão. Joana é retratada como uma pessoa digna e admirável, que se sacrifica pelo filho. Ela sabia que ele sofreria consequências sociais ao ser identificado como filho de uma pessoa escravizada. Jorge, por sua vez, não hesita em reconhecer Joana como sua mãe. Apesar desses avanços, a peça se alinha ao ponto de vista de que a escravidão se resolveria com a morte das pessoas escravizadas e com o branqueamento da população. E essa era a posição defendida pelo autor da peça. José de Alencar defendia a escravidão, afirmando que ela era um passo necessário para o progresso e que ela acabaria quando não fosse mais necessária, segundo o seu ponto de vista, é claro. A outra peça que trago para a discussão é Cancros Sociais, escrita por Maria Angélica Ribeiro e apresentada pela primeira vez em 1865. Na peça, o comendador Eugênio São Salvador decide comemorar o aniversário de Olímpia, sua filha, com um gesto de solidariedade, pagando pela liberdade de Marta, uma mulher parda escravizada. Posteriormente, Eugênio descobre que Marta era, na verdade, sua mãe, trazendo à tona o fato de que ele tinha nascido escravizado. Com medo da reação de sua esposa, Eugênio esconde essa parte de sua história, gerando mal-entendidos na relação do casal. Ao final da peça, é descoberto que Marta havia sido libertada antes de engravidar. Logo, Eugênio tinha nascido livre. Observamos em Cancros Sociais um posicionamento abolicionista, que combate a ideia de que as pessoas escravizadas seriam moralmente inferiores às pessoas livres. A escravidão é tratada como um cancro social, um câncer social que deveria ser eliminado. Assim como na peça de Alencar, a personagem escravizada é retratada como uma pessoa virtuosa. Vale comentar, ainda, que Maria Angélica Ribeiro foi uma escritora bem-sucedida em sua época, mas que acabou sendo apagada do cânone da literatura brasileira, assim como várias outras escritoras da época. Apesar de a autora ter um posicionamento bastante avançado, a solução da trama de Cancros Sociais se dá por meio da comprovação de que Marta era liberta quando seu filho nasceu, fazendo de Eugênio um homem livre, além de ele ser caracterizado explicitamente como um homem branco. Desse modo, ainda que essas duas peças apresentem personagens negras íntegras virtuosas, é importante observar que existem algumas limitações. Marta tem pouco espaço em Cancros Sociais, aparecendo mais como parte de um problema a ser resolvido do que como uma personagem complexa. Em Mãe, Joana é uma personagem mais bem desenvolvida, mas é representada de acordo com o estereótipo da mulher escravizada que se sacrifica pelo, entre aspas, bom senhor, que no caso é o seu filho. Esse posicionamento abre margem para que se suponha a existência de escravocratas bons e escravocratas ruins, o que não era e não é admissível nem justificável. Não podemos perder de vista que a escravidão foi um crime contra a humanidade, que tem suas consequências até os nossos dias. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Até mais! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba Letras na Rede. Até mais! Tchau!